Bom dia, são 8 horas e 15 minutos e sexta-feira, 2 de março. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O projeto que cria a Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais chega ao Senado. Recursos obtidos com a concessão de aeroportos vão ser usados para melhorar a aviação regional. Comissões de relações exteriores e de meio ambiente debatem os preparativos para a conferência Guilmais 20 e Senado lança campanha para comemorar os 10 anos do Estatuto das Cidades. Agora, no Senado em Dia. Já chegou ao Senado o projeto aprovado pela Câmara esta semana que cria a Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. A aposentadoria dos novos servidores vai ficar limitada ao mesmo teto dos trabalhadores da iniciativa privada. A medida não atinge os atuais servidores. Cada um dos poderes terá um fundo. Reduzir o déficit da Previdência e equilibrar as contas públicas. Esses são os objetivos do novo regime de Previdência Complementar para os servidores públicos da União. Pela proposta, a aposentadoria desses funcionários passaria pela primeira vez a respeitar o teto do INSS. Hoje, pouco acima dos R$ 3.900. Para ganhar mais do que isso, seria preciso contribuir com o fundo de pensão. O servidor hoje contribui com 11% sobre toda a sua remuneração. A partir do fundo, ele vai contribuir com 11% até o limite do regime geral, até os R$ 3.900. Essa contribuição é obrigatória. Ele tem que contribuir com esse valor. Se ele quiser entrar no fundo, que o fundo também é optativo, o fundo não é compulsório. Esse limite de R$ 3.900 é que será obrigatório para os novos servidores. Ele só se aposentará com mais se ele entrar no fundo. Por exemplo, pela regra atual, um gestor que hoje começa ganhando R$ 12.000 e termina com R$ 18.000, após 35 anos de contribuição, vai receber R$ 17.000 por mês de aposentadoria. Pelo novo modelo e levando em conta uma taxa de 3% de rentabilidade para o fundo, esse mesmo servidor se aposentaria com pouco menos de R$ 9.000, somados os valores pagos pela União e pelo FUNPRESP. Para chegar aos R$ 17.000, ele teria que depositar no fundo um terço do valor do salário que exceder o teto da Previdência. Já a União vai pagar no máximo 8,5% sobre o valor que o servidor depositar no fundo, bem abaixo dos 22% que hoje ela aporta. A proposta prevê ainda a criação de um fundo de compensação com dois objetivos. O primeiro é pagar eventos não programáveis, como aposentadorias por invalidez e pensão por morte. O segundo é arcar com a aposentadoria especial, aquela paga quem pode parar de trabalhar antes dos 35 anos de contribuição. É o caso das mulheres, dos professores e dos policiais, entre outros. O governo acredita na rápida aprovação do projeto, também no Senado. Eu acho que nós vamos ter uma aprovação tranquila, principalmente porque nós temos que reduzir esse déficit que é da ordem de R$ 60 bilhões no ano passado. O ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil garante que parte dos recursos obtidos com a concessão dos aeroportos vai ser usada para melhorar a aviação regional. Wagner Bittencourt participou ontem de audiência conjunta nas comissões de infraestrutura e defesa do consumidor. O ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil e os presidentes da Infraero e da ANAC disseram que a concessão é fundamental para cumprir a meta de triplicar a capacidade dos aeroportos brasileiros até 2030. O governo federal arrecadou R$ 24,5 bilhões no leilão realizado em fevereiro. 11 consórcios, formados por 28 empresas nacionais e estrangeiras, fizeram ofertas. O ágio chegou a quase 700% no aeroporto de Brasília. Até a Copa do Mundo de 2014, os consórcios vencedores terão que construir novos terminais de passageiros, pátios, estacionamentos e vias de acesso nos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília. A fase de recursos contra o resultado do leilão termina na quarta-feira que vem. Se não houver impedimento dos vencedores, os contratos de concessão vão ser assinados em 4 de maio. A partir daí, as empresas começam a fazer os investimentos. O ministro Wagner Bittencourt explicou que ao manter a Infraero com 49% do capital social dos aeroportos privatizados, o governo garantiu recursos para investir na aviação regional. A ideia é que nós tenhamos um grande programa de aviação regional. Para quê? Que não somente nós tenhamos uma aviação troncal, que são as grandes capitais do país, com eficiência, com qualidade de serviço, com a infraestrutura necessária e adequada, mas que a gente permita que o crescimento do interior do país, e hoje em dia, como eu disse aqui antes, o setor aéreo, assim como no passado foram as rodovias, as ferrovias, é um setor de desenvolvimento econômico. O senador Francisco Dornelles disse que apoia as concessões, mas está preocupado com a capacidade técnica e financeira de algumas empresas vencedoras. A escolha foi pelo critério financeiro. Quem fez o maior lance, levou. Eu acho que isso pode trazer distorções, porque a capacidade técnica, a capacidade de cada consórcio de operar o aeroporto tinha que ser prioritária. O ministro Wagner Bittencourt também garantiu que não vai haver aumentos de tarifas para os usuários, mas admitiu que em aeroportos com grande número de conexões, as companhias aéreas terão que pagar tarifas extras. A Comissão de Relações Exteriores e a Comissão de Meio Ambiente debateram outros preparativos para a Rio+, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável começa no dia 20 de junho, no Rio de Janeiro. A Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Rio+, ouviu representantes dos comitês estaduais. Eles são responsáveis pela organização da Cúpula dos Povos, que começa cinco dias antes da Conferência da ONU. A Cúpula deve reunir mais de 90 mil pessoas. Elas vão elaborar a Carta dos Povos, que será entregue a todos os chefes de Estado que vierem ao Brasil discutir o desenvolvimento sustentável. A Rio+, a gente está acontecendo com um tema, existem alguns temas que serão ainda batidos lá, só que são temas que estão ainda muito pouco conhecidos pela sociedade civil como um todo no Brasil. E o objetivo também do comitê é a gente difundir informação sobre o que está em jogo, o que está de fato acontecendo na Rio+, e o que pode sair de lá ou não. Na verdade, são dois eventos. O evento do chefe de Estado, o evento formal e o evento informal da sociedade civil. E aí vai haver lugar para todos os grupos, todas as propostas possíveis, inclusive a ideia da cultura dos povos, da união dos povos, querendo encontrar alternativas para como conviver em um mundo global sem destruir as culturas específicas de cada etnia. O painel de votações do Plenário do Senado deve voltar a funcionar na semana que vem. O equipamento teve que ser desligado depois de apresentar defeito. O painel travou na sessão de quarta-feira. O painel, Vossa Excelência, observou que está com problema técnico, então votação nominal acho que será impossível. Desde então, os senadores assinam a presença em um livro. O painel eletrônico registra os votos dos senadores nas votações nominais, como as que aprovam autoridades do Judiciário e propostas de emenda à Constituição. Havendo necessidade de votação nominal, faremos pelo método antigo das nossas cabines secretas. Técnicos do Senado e da empresa que mantém o sistema trabalham para corrigir o problema. O conserto terá que ser aprovado pela Universidade de Campinas, que certifica o equipamento. A expectativa é que na semana que vem ele esteja funcionando. O painel eletrônico do Senado está em uso há 10 anos. Nós então estamos providenciando restaurar de modo a que ele possa funcionar normalmente. Embora a sua tecnologia já esteja superada e necessitemos de uma mudança mais profunda. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária inicia hoje, às duas da tarde, o ciclo de palestras e debates deste ano promovido pelo colegiado. O objetivo deste primeiro seminário é debater a implantação na cadeia produtiva da agricultura familiar, um conjunto de iniciativas de produtores, indústrias, agentes de logística e governo para dar mais eficiência ao setor. Também será discutido o mapa de ofertas da agroindústria familiar e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A reunião será transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. Uma cidade melhor depende de cada um de nós. Esse é o slogan de uma campanha lançada pelo Senado para comemorar os 10 anos do Estatuto das Cidades. Melhorar as condições de vida de 80% da população brasileira que vive nos centros urbanos. O Estatuto das Cidades, aprovado pelo Congresso em 2001 e em vigor há 10 anos, estabeleceu diretrizes de política urbana para os cerca de 5.600 municípios. Metas como a exigência de um plano diretor para o desenvolvimento das cidades com mais qualidade de vida. Dos 1.644 municípios brasileiros obrigados a ter um plano diretor, 90% já cumpriram a lei. Uma conquista do Estatuto das Cidades. Mas é preciso avançar mais, principalmente mobilizando a sociedade. E este é o objetivo da campanha lançada pelo Senado. Conheça o Estatuto e faça a sua parte. Um vídeo publicitário de 30 segundos, spots para rádio e um hotsite na internet fazem parte da campanha desenvolvida pela Secretaria de Comunicação do Senado. No lançamento com a presença do Ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, o reconhecimento dos avanços nesses 10 anos e os desafios para que o Estatuto seja plenamente implantado. Essa é uma ação que é extremamente importante. As pessoas saberem o que está acontecendo, saberem a que tem direito, sabendo como a evolução nos municípios brasileiros devem se dar. E essa ação que nós estamos vivendo hoje, sem dúvida nenhuma, é uma ação importantíssima nessa direção. Hoje você tem Secretaria de Cidades em todos os estados. E as principais capitais têm uma secretaria que cuida exclusivamente da questão urbana, do planejamento urbano e do plano diretor. Então, acho que essa foi uma conquista que está inserida ali no Estatuto da Cidade. A TV Senado vai chegar a todas as capitais brasileiras em canal digital. O termo de expansão do sistema foi assinado ontem. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, veio nesta quinta-feira assinar as portarias que autorizam a expansão da TV Senado. Nós assinamos três portarias, duas são destinadas a atribuir, a entregar para o Senado a autorização para a utilização de canal, já na forma de TV digital. E a outra é para autorizar, quando for o caso e for o desejo do Senado, fazer a chamada multiprogramação. É pegar o mesmo canal e dividir em quatro, e aí eles vão fazer um uso compartilhado. Cidadãos de todas as capitais brasileiras vão poder acompanhar a atividade legislativa em canal digital até 2016, ano em que o sinal analógico vai ser desligado no país. Nós vamos completar todo o sistema de transparência de nossa casa. Ao mesmo tempo que prestamos ao Poder Legislativo brasileiro um serviço extraordinário. Porque com a abertura dos nossos canais em todos os estados e com uma tecnologia avançada, como é a tecnologia digital, nós vamos ter condições de fazer parcerias com as Assembleias Legislativas, de modo a que todo o povo brasileiro possa, na sua totalidade, acompanhar o que faz o Legislativo. Eu tenho a dimensão exata da importância da boa informação para a sociedade. Muito mais ainda quando se trata dessa comunicação ou informação, estar refletindo o que acontece dentro desta casa, no caso do Senado Federal. A população, então, tem maior capacidade, maior instrumento e maior volume de informações para avaliar o trabalho dos seus senadores. Hoje, a TV Senado tem canais abertos, analógicos em dez capitais e digitais em duas, São Paulo e Brasília. A programação também pode ser vista pela TV paga, parabólica ou pela internet. As capitais que ainda não têm sinal aberto vão ser as primeiras a receber as transmissões digitais. A próxima cidade é Manaus. O Senado já comprou o transmissor. Os canais digitais vão ser compartilhados com a TV Câmara, as TVs das Assembleias Legislativas e, em alguns estados, também com emissoras do Poder Judiciário. A divisão gera economia de recursos públicos. Isso significa uma diminuição grande de custos, não somente para o Senado, como também para a Câmara e como também para as Assembleias Legislativas, que vão apenas retransmitir e participar também. E o povo terá a oportunidade localmente de ver também os trabalhos da Assembleia. Nesta quinta-feira, Sarney também recebeu o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que está em visita ao Brasil. Luiz Alberto Moreno disse ao presidente Sarney que é difícil não ser otimista em relação ao país. Com o aumento da classe média, as transformações sociais e a melhoria da autoestima do brasileiro. Mas para o presidente do BID, o Brasil precisa construir mais rápido a infraestrutura necessária para o desenvolvimento. Ele também pediu maior integração entre os países da América do Sul e conversou com Sarney sobre os empréstimos do Banco a estados brasileiros. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às nove horas, você assiste a sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.